Olá estudante, aqui é o Douglas Chibi do canal Guia da Monografia Seja bem-vindo a mais um vídeo Eu te prometi todos os dias, durante 30 dias, um vídeo todos os dias para te ajudar nessa caminhada do TCC Estou aqui com mais um vídeo rápido para ensinar como fazer leituras rápidas Quando eu preciso fazer uma busca ou falar de alguma coisa fazer um resumo ou até mesmo para fazer esses vídeos eu tenho que fazer uma consulta eu tenho que consultar sobre o assunto em versos fontes de materiais e absorver a maior quantidade de informação que eu puder e transmitir para vocês Como que eu faço isso? Primeiramente, que eu tenho uma base de consulta que eu já uso tenho vários sites que eu já entendo como confiável como fonte confiável e no outro vídeo que eu fiz que eu ensinava no Erick como ter ideia pelo Erick que é um site americano de consulta americana que eu também tenho muitos acessos aqui algumas pessoas me pediram me passem sites brasileiros que sejam confiáveis então se você quer também que eu use um vídeo dessa série só para falar desses sites mais confiáveis brasileiros deixa aqui no comentário se tiver bastante comentário aí eu vou fazer um vídeo só para isso caso contrário aí eu entendo que não é um assunto que você queira ouvir então eu vou partir para outra coisa então o que eu tenho que fazer? eu não tenho condições de ler todos os artigos científicos do mundo ou todos que eu encontrar sobre aquele assunto e depois entender o que eu preciso então o que eu faço? eu leio os resumos pelo resumo eu consigo entender se aquilo tem a ver com o que eu quero falar ou não o resumo que me interessa eu vou lá e seleciono aquele artigo para eu ler entende? e depois eu posso dentro do próprio artigo fazer algumas seleções do que eu posso ler ou não enfim a primeira etapa seria ler bastante resumos de vários artigos tentando encontrar quais são os melhores para minha pesquisa então eu vou ensinar você fazer isso com uma ferramenta que eu uso que é Skrt essa ferramenta aqui Skrt é Squirt que ela te ajuda a fazer uma leitura rápida eu vou te mostrar por exemplo eu entrei aqui na biblioteca virtual de São Paulo é uma biblioteca muito interessante que ela é uma biblioteca que fala tem muitas obras publicadas de literatura brasileira e também estrangeira se você tem interesse nessa biblioteca eu vou deixar o link aqui embaixo dos acessos não precisa se preocupar em copiar aqui que eu vou deixar os links na descrição deste vídeo tá bom? ok todos os sites que eu usar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo por que eu estou usando esse site aqui? simplesmente para fazer o teste mesmo te mostrar não tem motivo nenhum só porque eu quero te mostrar aqui mesmo então eu selecionei dois artigos um, dois na verdade eu selecionei assim eu peguei qualquer um eu peguei qualquer um aqui só para te mostrar mesmo é só um exemplo então eu teria que ler esse primeiro trecho aqui para poder entender o que eu quero e ver se tem a ver com o que eu necessito então sempre leia a primeira parte o que eu faço? eu venho aqui nesse link está vendo esse botãozinho que está aqui no meu Chrome nessa barra dos favoritos chama ler então eu clico aqui e quando eu clico é o que acontece? ele foca e começa a ler focado em uma palavra uma das letras ele vai focando palavra por palavra e uma das letras ela está destacada você tem que focar os seus olhos aqui nessa letra destacada e simplesmente deixar seu cérebro fazer o resto você vai começar a ler rapidamente e outra isso aqui é o que? isso aqui é uma técnica igual a técnica anterior do vídeo anterior que você está forçando o seu cérebro a focar aqui então se o seu celular piscar se o seu celular fazer barulho enfim você não tem como parar porque se você parar aqui você se perde então é uma técnica para leitura rápida e você pode ir aumentando a velocidade do decorrer do seu uso então eu vou clicar em ESC que ele vai sair cliquei em ESC saiu entendeu? então isso aqui é uma ferramenta para isso como que instala? aí você clica aqui entra nesse site square.io eu vou deixar o link aqui e tem aqui tem install install squirt aí você vai clicar e ele vai te dar a sua a orientação aqui tudo em inglês você pode traduzir mas é bem simples tudo que você tem que fazer é clicar eu estou ensinando como instalar no Chrome tá gente? no Google Chrome se você quer instalar em outro browser veja algum tutorial alguma coisa nesse sentido porque eu estou usando o Google Chrome que é HTML5 e tem mais compatibilidade com sites você vai clicar nessa parte azul e segurar e puxar para a barra aqui quando ela chegar aqui tá vendo que ela apareceu mais separa o mouse e solta quando você fizer isso vai aparecer um botãozinho escort tá vendo? aí depois é só você usar quer ver? é porque o meu aqui encheu de coisa então ele jogou para cá eu gosto de eu gosto de tirar aqui e mudar o que está escrito aqui para ler né? que aí fica melhor tá vendo? então vamos lá para você ver clica em ler e ele já faz a leitura para você então técnica de leitura para leitura então a técnica de hoje foi essa eu espero que você tenha gostado é mais uma ferramenta para te ajudar a aproveitar bastante conteúdo que você vai ter que ler muito para poder fazer seu TCC óbvio não tem como você ler tudo então você tem que fazer uma leitura seletiva né? selecionar o que você precisa o que é mais importante e o que você precisa ler porque também você tem pouco tempo e lembrando que amanhã a gente tem um hangout às 22 horas eu vou deixar o link da inscrição aqui no o primeiro link da inscrição tá na o primeiro link da inscrição está na descrição desse vídeo e eu tenho falado a data errada né? é nove dos seis tá? 22 horas eu falei a data errada nos vídeos anteriores eu não sei por que ficou na minha cabeça o dia dois lá enfim dia nove dos seis que é amanhã que no caso seria hoje é hoje né? como eu estou gravando esse vídeo na quarta vai ser na quinta-feira que é amanhã que é hoje às 22 horas ok? clica aqui no primeiro link se inscreva e depois eu também vou te mandar muitas outras dicas legais tá bom? que assinando a minha lista VIP você vai receber muitas outras dicas então eu espero que você tenha gostado e te vejo amanhã na próxima dica que assinando a minha lista Legenda Adriana Zanotto